É inacreditável, torcedor colorado, como as coisas funcionam aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto qualquer guri meia-boca que surge do lado de lá, do lado azul do nosso rival, é tratado por grande parte da imprensa como um craque, como um futuro grande potencial do futebol brasileiro, do lado do internacional ocorre exatamente o contrário. Parece que qualquer contratação que é feita tem que ser muito questionada. E não está sendo feito diferente com o volante Fernando. Detalhe, Fernando que ainda nem foi anunciado de forma oficial pelo Internacional. Sim, será jogador do Inter, o Vila Nova já anunciou isso, mas o Inter ainda não anunciou oficialmente. Mas sim, Fernando já está sendo alvo de críticas por parte da imprensa gaúcha, antes mesmo de desembarcar no aeroporto Salgado Filho. E hoje, novamente, eu estou aqui, dando a minha cara a tapa contigo, para trazer fatos reais, para desmentir as bobagens que já estão sendo ditas novamente. E novamente, as bobagens de hoje foram ditas pelo comentarista Maurício Saraiva. Um cara que, como já falei em outro vídeo, eu respeito muito, pela história que tem no rádio, pela história que tem na televisão, por tudo que construiu durante a sua carreira. Mas fato é, falou besteira em relação ao Wanderson e hoje falou novamente no programa Sala de Redação. Mas antes da gente seguir, vamos ouvir o que ele falou, comparando Thiago Maia na mira do Internacional e o volante Fernando já contratado. Agora, o Thiago Maia é o volante que chegava resolvendo a vida do Inter no meio de um meio que já é bom. O Fernando é menos. O Fernando não tem o passe do Thiago Maia, jogava no clube médio da Espanha. O Fernando era faltoso como volante já no tempo mais recente, porque faltava o tempo da bola, virava uma falta. Tem 36 anos. E o Internacional está contratando um jogador que não tem o mesmo poder de resolução para o seu meio campo do que teria, por exemplo, ou terá, se ainda vier, o Thiago Maia. Mas, pelo jeito, o Kudê faz muita questão, mas é um jogador menor que o Thiago Maia. Menor que o Thiago Maia. Bom, mas então vamos lá, fato por fato. Vamos trazer números em relação a Fernando e em relação a Thiago Maia. Primeiramente, é importante deixar claro, são jogadores de muita qualidade e, embora o Thiago Maia seja mais novo que o Fernando, também é um jogador multicampeão. Se o Inter trouxer os dois, já vai trazer o Fernando agora e está tentando alinhar o Thiago Maia, como eu trouxe hoje mais cedo, estará muito bem servido. Mas vamos aos fatos. Primeiramente, sobre Thiago Maia, já que Maurício Saraiva citou que Fernando não tem a qualidade de passe do volante do Flamengo. Vão pegar o recorte da última Libertadores, afinal, é a maior competição do continente. Thiago Maia teve, em eficácia de passes, ou seja, passes certos na Libertadores do ano passado, 89% de aproveitamento. Já no número de faltas cometidas na última Libertadores, Thiago Maia teve uma média de 1,7% por partida. E agora vamos ao Fernando, o experiente volante que, conforme o comentário do Maurício Saraiva, estava cometendo um número elevado de faltas porque já está com uma idade elevada. Vamos pegar os números da Champions League 23-24, ou seja, a maior competição continental por lá, no maior futebol do mundo. Fernando teve, na última Champions League, uma eficácia de passes de 90%, ou seja, um acerto maior do que o próprio Thiago Maia. Já em números de faltas cometidas por Fernando na última Champions League, a média é de 0,5% por jogo. Ou seja, Thiago Maia, na última Libertadores, tinha uma média mais do que três vezes maior de faltas cometidas por jogo do que o experiente Fernando, que justamente o Maurício Saraiva falou que vinha sendo muito faltoso. Repito, média do Fernando na última Champions, 0,5% por jogo. Média de Thiago Maia na última Libertadores, 1,7%. E tem um outro diferencial. Fernando estava jogando a maior competição de clubes do futebol mundial. Obviamente, eu não vou desmerecer a nossa Libertadores. Todo mundo quer ganhar. Mas não dá para comparar a qualidade técnica, o nível dos times de uma Champions League para uma Copa Libertadores da América. Ou seja, pegando em comparação as últimas participações de ambos os jogadores nas maiores competições dos seus continentes, Fernando teve uma eficácia maior nos passes e um número muito menor de faltas cometidas. Portanto, cai por terra as duas coisas que o comentarista falou. Mas vamos mais. Apesar da idade avançada, sim, 36 anos de idade, não tem como a gente não ver isto, Fernando vem jogando em alto nível. Há menos de um ano atrás, em maio de 2023, Fernando era campeão com Sevilha da Europa League. Repito, há menos de um ano atrás. E detalhe, nesta competição, há menos de um ano atrás que Fernando foi campeão, ele teve um acerto, uma média de acertos de passes de 91%. Uma média altíssima. E de faltas por jogo, somente 1.1%. Portanto, novamente, um percentual muito alto de passes corretos por partida e um percentual baixo de faltas cometidas. Mais uma vez, os números não mentem. Isto que foi dito por Maurício Saraiva, profissional que eu respeito muito, hoje, durante o programa Sala de Redação, não condiz com a verdade. Não condiz com a realidade. E os números estão aí para provar. Mesmo sendo experiente, aos 36 anos de idade, Fernando segue jogando em alto nível. Campeão da Europa League há menos de um ano, uma taxa muito alta de acerto de passes. E mesmo hoje, já não tendo mais aquele vigor que tinha, que um jogador mais jovem tem, segue cometendo poucas faltas. Repito, o que foi dito hoje não condiz com a realidade. E os números não mentem. E para a gente finalizar, o Maurício também disse que Fernando é menos que Thiago Maia. Óbvio, eu já falei por aqui, Thiago Maia é um jogador multicampeão aos 26 anos de idade. Ganhou praticamente tudo com a camisa do Flamengo. Mas dizer que Fernando é menos do que o Thiago Maia, é total desconhecimento, total ignorância. Fernando, no futebol europeu, ganhou uma Premier League, quatro campeonatos português, três taças de Portugal, quatro supertaças de Portugal, dois campeonatos turcos, uma taça da Turquia e três, repito, três Europa League. Além disso, saiu do Sevilha, com todas as homenagens, como ídolo por lá, assim como foi ídolo no Porto. Ou seja, também não condiz com a realidade dizer que Fernando é menos do que Thiago Maia. Aliás, Fernando hoje, apesar dos 36 anos de idade, não é menos do que o Thiago Maia em nada. Nem história, já que foi multicampeão em diversos clubes lá na Europa, e também nem números, apesar, repito, dos 36 anos de idade, já que isso está sendo muito dito para desmerecer a contratação. Os números não mentem, a história não mente, Fernando é um jogadorzaço e vai agregar muito ao Internacional. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Qual contratação te agrada mais, Fernando ou Thiago Maia? Se tu tivesse que escolher uma só. Lembrando, a chegada do Fernando não implica em uma não chegada de Thiago Maia. Thiago Maia ainda está negociando com o Internacional. Mas se tu tivesse que escolher, somente um. Qual dos dois se escolheria? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!